Eu sempre digo que eu me espelho muito nela, muito mesmo. Ela que me deu coragem para dizer as coisas que eu digo, ela que disse que a gente adquire direitos, e ela é realmente fantástica, extraordinária. Tudo que eu disser ainda é pouco, pelo amor que eu tenho por ela e pela admiração que eu tenho por essa extraordinária mulher, atriz, que é a nossa Dersi Gonçalves! Ai, quanta alegria te receber aqui! Olha aí, o pulo sempre aos seus pés, né, Dersi? Que maravilha, olha que lindo! Que lindo! Vem cá, Nola, vamos sentar aqui para a gente bater um papinho. Eu quero perguntar uma opção de coisa para você que mata a saudade. Se mandou me empanhar, se mandou me pegar lá em cima, está pensando que eu não desço essa porra? É que menina, eu desço para ela. Não vai sentar no microfone. Bom, vamos começar a conversar. Primeiro, eu quero saber como é que está o espetáculo. O espetáculo está ótimo. Eu estreei a semana passada, mas eu estreei mal porque não tinha ninguém, nem você trabalhando, não tinha ninguém para fazer promoção, todo mundo de férias. Daí logo depois do carnaval, aquela coisa toda. Mas essa outra semana já foi muito bom, já está bem melhor. Mas a minha, antes eu quero falar do negócio da Globo. Menina, eu fiquei tão triste. Quando eu recebi, não pode fazer o programa da... Nem da Hebe, nem da Hebe. Ai, eu pensei, não sei. Eu quero ir, eu não quero ir. Agora descobri fax, que eles lá mandam dizer que o Boni não está. Aí com o fax, ele tem que ler. Aí mandei um fax, Boni, eu quero ir no programa da Hebe. Você deixa. Ele mandou imediatamente. Eu, Boni, quero agradecer, viu, Boni. Ele é muito bom. Você é sempre gentil, gracinha, sabe que eu adoro a Dercy. Ele é, sabe, ele é muito bom, ele é muito meu amigo. É chato de puxar o saco do Boni, né, falar do Boni. Eu não sei, porque eu não puxo, porque ele é casado. Não, mas não, não, é o saco, saco, é o saco. Eu, 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 eu quero também agradecer. Mas ele te adora, o Boni te adora. É, aí ele mandou, olha, você faz promoção do seu especial. Eu falei, eu tenho especial? Será que eles vão repetir o meu especial? Não, que você ainda vai fazer. Vai fazer outro? Vai fazer um especial. Que maravilha. Já desceu lá pro tal. Terça nobre? Ah, que bárbaro. Ele que falou, eu não sei, mas ele que falou. Boni, então nós vamos ficar esperando o especial da Dercy numa terça nobre. De uma terça nobre. Tá, mas se ele falou, é porque vai ter. É claro. Ah, tá bom, tá tudo bom. Ô Dercy, você se lembra o escândalo que foi aquela vez no meu programa, quando você mostrou aquela maravilha de seio? Foi a primeira vez. É, a censura mandou pedir a fita. Imagina, que mostrou o seio. Esculhambado como está. Ele se preocupando com o peito da gal. Porra, o que que tem peito, menina? Ainda se fosse sereca, mas peito. Eu acho o peito uma coisa linda. Eu acho o peito um negócio tão divino. Uma coisa que é quem cria a natureza, quem cria as pessoas, né? Porra, e o cara... Me acordaram às oito horas da manhã pra perguntar pelo peito da gal. É um absurdo. E a xereca da Lilian? Bom, essa então foi um escândalo. Eu falei, eu não tenho nada com a xereca dela. Eu não quero saber se ela mostrou. Vocês não tinham nada que tá olhando por baixo. Mas você não acha que ficou mais importante a xereca da Lilian do que, de repente, o desfile do carnaval? Porque depois do carnaval só se falou nisso. É uma coisa... É uma falta de compostura no nosso país, né? Uma falta de compostura, uma falta de respeito, uma falta de tudo. Ficar falando de uma coisa sem importância, não é uma? Sem importância. A mulher foi lá... Quem mandou também a assessoria do presidente deixar essa mulher entrar e ir lá sem calça ou com calça? O que é que tem isso? Você sabe o que eu acho também que foi um pouco ridículo, da parte dela? Ficar dando a entender que poderia... que houve um romance. A gente tá cansado de saber que não houve. Mas ela nem se ouve. Ah, mas se ouve. Mas não houve, meu amor. Mas o que que tem? Mas o que que tem se ouve e deu pra ela, deu pra ele? O que que nós temos com isso? O que que nós temos com isso? Nós temos tanta coisa importante no Brasil. O Brasil tá falido. É, Bita, falido. Não tem nada que preste. Os caras lá dentro, lá dentro, tudo rindo, tudo feliz da vida. Tudo se candidatando, tudo dizendo que vai ser. Os deputados, né? São candidatos de novo. Os deputados. Aquilo devia acabar. Aquilo devia acabar. É, é uma coisa tremenda. Cavada de safados. Ô, Bersi, você viu a última que tão querendo um carro pra sortear, pra eles irem ao Congresso pra votar a nova Constituição. Tem sentido uma coisa dessa, gente? Ô, ô, é. Quer dizer, então tem que dar um carro, gastar mais dinheiro. Nosso dinheiro, nosso, de nós todos, pra eles vagabundos, né? Mas eu acho que o povo brasileiro é muito lerdo. Não são todos, não são todos. Olha, é tudo acabado, porra. Tem que levantar e ir pra rua. Ir pra rua e protestar, porra. Tem que levantar, não pode. Não pode deixar ficar como tá, não. Tá uma pouca vergonha. Tá uma desmoralização internacional. Nós não temos... Ninguém mais tem respeito a gente. Eu tenho uma vergonha de viajar. Porque eu vou chegar lá, é do Brasil? Eu ia dizer, é de Madalena. É, porque Madalena tá bem. É, Madalena, Madalena, minha terra. O homem tomou o meu museu, porque eu falei que ele roubou. Ele roubou. Ele com outro prefeito. Mandaram, tinham as casas que a Margarida Procópio mandou fazer, mandou, deu dinheiro. Eu tenho um documento aí, também, do Bressola, que deu dinheiro pra botar água em Madalena. Deu uma porrada de dinheiro. Eu tenho um papel, esqueci. E comeram o dinheiro todo. O prefeito, o outro prefeito, o doutor Gerdau, que era o outro prefeito, fez uma... A casa da Dinda e Madalena. A casa dele é um deslumbramento. O dinheiro que foi pra fazer o museu. A casa da água, e esse também aceitou, esse prefeito aceitou, deixou... Olha, deu uma pouca vergonha, eu já nem quero mais de Madalena. Não dá uma tristeza, Odefi? Ah, eu não dá tristeza, não. Eu fico tão triste. E tinha que ter um exército de mulher. Sabe como eu ia comandando, botando tudo... Eu metralhava aquela cara. E eu vou atrás. Você vai na frente, eu vou atrás de você. Você é uma mulher valente. Você, eu sei que é. Mas devia ter mulheres como eu, você e muitas aí. Algumas aí, porque não são muitas, não. Tem gente que chega lá, eu vi hoje o programa. Ah, pois é, a gente tem que fazer amor. Tem que dar amor. Tá o caralho, tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. É porrada. É porrada nessa gente. Não pode, Odefi. Não pode. É uma esculhambação. Eu tô muito desanimada. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu começo a ver o telejornal, eu vejo o Boris Casoy todos os dias no TJ e diz, é uma vergonha. É, ele só fala assim. É uma vergonha. Não pode ficar impunho. E os caras tão aí, tão fazendo campanha de novo pra se elegerem. Fazendo campanha. Aliás, na semana que vem eu vou dar o nome deles todos pra vocês. Não votarem. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar vocês esquecerem o nome deles. Ninguém! Ninguém! Eu vou sempre lá. Agora eu vou... 15 e 16 de março ela vai estar? Vou... Semana que vem. É semana que vem. Semana que vem. E eu sexta e sábado e domingo aqui na... No teatro, no teatro... Dias Gomes. Dias Gomes, na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Eu espero que o público vá porque... Claro que vai. Imagina, você é adorada aqui. A primeira semana foi uma merda. Não foi ninguém. Ah, mas... Mas é porque eu tava todo mundo de férias. É, agora é a semana passada já foi melhor. Agora vamos ver se a semana que vem... Não é bem mal o dinheiro? Porra, vou trabalhar... Não, a gente gosta de ver o teatro cheio. Não, o dinheiro também é bom. Não é por causa do dinheiro. O dinheiro é claro que é bom. Mas olha, eu quando eu entro aqui que eu vejo essa plateia lotada... É, eu fico tão feliz. É, eu fico tão feliz. É, eu fico tão feliz. Mas a gente se eu vier se não tivesse ninguém. Não, eu vou rir de tristeza. É, eu rir, mas a gente fica deprimida. É, a gente tem pressão. Parece rejeitada, a gente fica rejeitada. Parece que não é, acabou. É, dá a impressão que não vou... Ninguém mais gosta. 87 anos, menina. 87 anos, é? Já vamos fazer 87. Que maravilha, Dias Gomes. Eu tô ótimo. Gente, que espertaco, olha. Que massa. Deixa eu ver. Que lindo, gente. Você sabe que de repente... Tá mais bonito que o Dagal. O Dagal tava meio caidinho, não tá? Eu não vou mostrar porque fica avacalhado. Ah, vou mostrar porra nenhuma. Tá pensando que isso aqui é o quê? Cu da mãe Joana, minha filha? Não é não. Não é não. É, tá bem. Tá bem. É, não dá pra tá mostrar não. É só você. Agora, agora. Tô, tô muito bem. Eu me sinto maravilhosa com 87 anos. Eu vejo tanta gente e tanta moça aí tão, tão infeliz. Com 15, 20, 30 anos. 60 anos ainda é uma grande idade. Olha, 70, porra. 70 anos ainda é uma grande idade. É que precisa não ser doente. Porque velhice não existe. Existe doença. Olha, gente. Grande sabedoria. É isso aí. É isso aí. Minha linda. Você é uma pessoa que tem sonhos? Sonhar o quê? Sonhos. Sonhar. Tem gente que sonha... Não sonho nada. E ser rica, outro sonho, encasar. Não, não sonho nada. Porque tudo que eu penso eu realizo. Eu realizo logo, imediatamente. Agora, tem umas coisas na vida da gente que não dependem da gente. Então, eu também não vou querer exigir mais sorte do que eu tenho. Deus me deu tudo o que eu desejava. Eu tenho uma família muito boa. Eu tenho grandes amigos. Ô, Hebe, se eu não viesse hoje aqui, eu era capaz de sair da Globo, mas vi o seu programa. Eu devo você muita coisa. Eu devo você muito. Você faz parte de minha vida. Ela me deu o sangue dela. Eu tomei o sangue da Hebe quando eu tirei o câncer do estômago. Então, Hebe, eu gosto muito de você. Mas muito mesmo. Eu, além de eu precisar do seu programa, eu preciso do seu programa. Era uma homenagem que eu queria expressar. Porque amanhã é dia do seu aniversário, sua safada. É, sua safada. Eu sei. Vamos mandar parabéns pra ela hoje. É. Isso. Amanhã. Meu Deus do céu. Vocês viram porque que eu adoro essa mulher? Ela é extraordinária. Olha que presente melhor eu poderia querer do que isso, né? Essa declaração de amor. Não, mas é mesmo. Declaração de amor. Muito pouca gente eu digo isso porque muito pouca gente merece a minha grande amizade. Porque amor, amizade é uma coisa muito intuitiva. Então, a você eu devo isso. Eu sempre gostei. Você sempre me prestigiou. Eu me lembro uma vez, eu nunca tinha recebido uma placa. Você fez uma festa no teatro ali na Consolação. Na Consolação, jogando flores. Você me põe, me caiu flor. Tudo em cima de mim. Nunca tinha tido uma festa daquela. A Ed fez pra mim. De graça ela saiu do teatro dela e foi fazer lá pra mim. Porra, ela é uma mulher que merece toda a vida. Mas você não veio aqui pra falar de mim? Eu vim. Não, senhora. Vai falar de mim? Claro. Não, nós já falamos. Não, eu queria saber justamente porque faz tempo que a gente não se encontra. É. Então eu disse, ah, eu quero saber. Tá muito bem do teu cabelo. Você gostou? Eu cortei. Não, mas eu fiquei um pouco arrependida. Não, não, não. Ficou bom? Tá a cara da Shirley MacLaine. Muito bem. Shirley MacLaine, é que bom. Adoro ela. Tá muito bem com a cara descansada. Muito bem. É, descansei bastante. Eu quero ver o noiva. Vai noivar mesmo? O Lélio tá querendo casar. Mas trepou tanto agora que vai casar. Mas sabe que eu tô com um pouco de medo de casar. Tá, por quê? Ele vai descobrir que eu não sou virgem. Como é que eu passo? Será? É. E é bom não casar. Não, né? É bom ficar de amigação. Vai trepando. Vai. Até. Depois. É. Casou e enjoou. Vai trepando. Outra coisa. Você já conseguiu entender a urbe? O que é isso? É. É o novo plano aí do ministro Bonito. E a minha filha que se entende com esse negócio. Eu não quero nem saber o que é ovo. Porque eu sei que vem dando a mesma coisa. Cruzeiro. É. Vem dando a mesma coisa. E a esculhambação já está. Eu fiquei ontem horrorizada quando eu soube que o feijão está custando dois mil. Dois mil lá no Rio de Janeiro. Dois mil. Olha. Aqui é mil ainda. Mil e setecentos. Mas vocês não têm sangue na veia, povo? Dois aqui em São Paulo também? Dois. Dois e duzentos? Que sacanagem, né? Muita mulher que é feijão. É. A comida, a única comida que podia alimentar um bocadinho o pobre. Não, não dá. Nem o pobre, nem a gente. É, claro. Porque é um absurdo. Você chega, não há dinheiro que chegue. E esses caras estão aí com a maior indignidade mostrando. Não pode. A gente volta a falar neles. É sem querer. É sem querer de volta. É uma ideia fixa. A coisa ficou no cabeça. Porque tem que arrebentar a cara desses deputados todos, gente. Senador e ministro, todos eles estão, 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 estão. Estão todos no embrulho. A gente não sabe quem é o bom, porque todos estão na mesma panela. Tem que mudar tudo. É. Não é que vai mudar, hein? Só se a gente tomar e ir pra lá. Eu, você, arranjar mais um. Não, eu já abri o programa hoje convocando a população. Eu vi. Se vão pra rua de novo. Porque é o único jeito de caçar essa gente. Muito bom, muito bom. Não é? Caçar o outro, tem que caçar isso. Não pode, porque eles estão indo pra televisão e começam a fazer demagogia. Não, ô, Nersi, aqueles que votaram contra o negócio do Collor, todos estão como íntegros, né, maravilhosos. De repente, eles estavam lá, ó. Tudo roubando. Tudo roubando. De mão dada. Que vergonha, meu Deus. Esses homens velhos. Esses homens velhos, porque ainda um jovem com cleptomania. Não, mas um velho. Pô, velho é vergonhoso. Com cleptomania, é duro. O que você tá querendo, mim? O que ela tá querendo? Autógrafo. Não, ela tá querendo lembrar. O quê? Ela saiu correndo. Acho que ela foi mijada. Ah, comercial! Comercial! Não, antes do comercial, pra lembrar que você está no Teatro Dias Gomes, na Vila Mariana. Mas tem que falar de novo. Mais outra vez, então vai. No Teatro Dias Gomes, na Vila Mariana. No Recife. Quinta, quinta tem? Sexta, sábado e domingo, Dersi Gonçalves. Quarta e quinta em Recife. Quarta e quinta, semana que vem, em Recife. Agradecer o Boni. Já agradeci o Boni. O Tem, mas tem que agradecer outra vez. Boni, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer. Qual é o hotel? O hotel São Rafael. Tem que agradecer. Ah, o hotel São Rafael é do meu amigo, é, do Rafael. Já fé. E a Transbrasil também. Tem mais nada pra agradecer? Acho que não. Não tem patrocínio no teatro? Não, não tem ninguém. Alguém quer patrocinar? Olha, menina, a gente vai arranjar o hotel. Esse São Rafael, que sempre foi muito amigo. É bom hotel. É bom, muito bom hotel. São gente muito boa. Mais a Transbrasil, uma luta pra gente conseguir. Agora, tem umas pessoas aí que... Eu falei com o presidente da Varengue. Por que que a mim tu não me dá, ó, cara? Tu dá pra todo mundo passagem, pra mim tu não me dá. Mas é que todo mundo dá pra ele. Ele disse, vai lá que vai conversar comigo. O que é que disse que eu não te dou a passagem? Eu falei, se eu soube que o senhor pra mim não quer me dar. E aí? Ele falou, vai lá. Não vai, não. Vai lá, não vou, não. Não vou, não. Gente, esta é a notável. Versi Gonçalves. De sexta, sábado e domingo, no Teatro Dias Gomes, na Vila Mariana. Semana que vem estará aí no Recife, no Guararape. Recife aos pés da nossa dama do teatro extraordinária, mulher. Muito amada. Eu te amo. Eu também a você amo. Só que nós não somos fachona. Não somos. Não somos. Em Carlos 36. Eu também não. O meu tem sapatinho, não é sapatão. A gente volta já já.